A Malfi recheada de novidades. Nós estamos aqui com a Larissa para mostrar um pouquinho dessas peças. Tudo bem? Tudo bem, Val, e você? Nossa, esse período é uma coisa impressionante para os clientes, né? Quanta coisa! Uma delícia! Chega mercadoria atrás de mercadoria, novidades, só coisas lindas para o Natal. Vamos mostrar essa linha de chinelos aqui, todas elas com cristais em todos os modelos, todos os estilos? É uma linha bem legal agora. Ah, e é sua, da Malfi? Da Malfi. Que legal! Todas com pedraria, dourado, prata, onyx, muito versátil agora para o final do ano, essas rasteirinhas, tanto para presente, quanto para o look de Natal e Ano Novo também. É, e o bom é que isso aqui você pode usar com qualquer vestido longo, vestido curto, dá um ar de arrumado, né? Sim, sim, fica lindo. Agora, aproveitando, e essas peças aqui no metalizado, que está muito forte, você também tem uma coleção bem variada de cores, né? Essas já são reposição, Val, porque do jeito que chegou, saiu, são peças muito legais, muito confortáveis, com o salto bom também agora para as festas, Peça no dourado e no prata. Os casamentos, em praia, em fazenda, né? Aham, e para o Natal também, no final do ano. E também nessa linha metalizada, que é o que está no auge de novo nesse verão. E essa linha aqui, que a gente mostrou alguns dias atrás, é uma coisa que também sai muito bem, né? Sai muito bem, essa linha do All Star, do Converse, e agora a gente complementou ainda, tem boné, tem mochila, tem bagzinha para levar o celular para a praia, para as festas. Olha, mochila, modelos, com solados diferentes, em todas as cores, e isso aqui que é a sensação dessa estação, que é a linha infantil, é isso? Isso, isso, eu não resisti, nem é a minha praia, mas eu não resisti, é tão linda, linda. A mãe que vê isso, quer. Agora, para o Natal, é um mega presente, né? Aí, essas bolsas aqui. Essa bolsinha também é super prática para a praia, você coloca o celular, o protetor solar ali, ela é impermeável também, você pode usar, tirar colo, muito legal. E essas mochilas? Essas mochilas também, olha. Chegaram agora também. Chegaram agora. Que linda essa prata. São de nylon, daí nós temos em vários modelos, com os acessórios aqui, bem práticos, se você quer esse velho por fora, senão você coloca ele para dentro. Que nem você fez aqui, que está por dentro. Como está nessa daqui, olha, para dentro. Tem várias divisórias, tem umas cores bem legais agora, para o verão também, que são super práticas. E essa linha aqui de chinelos, da Schultz, da Luísa. Essa linha praia, eu tentei diversificar o máximo aqui das marcas que a gente tem, além das rasteirinhas da Amalfi, agora também nós temos esses da Schultz, da Luísa Barcelos. Então tem vários modelinhos, várias cores. Isso aqui é bom para meio que secreto, né? Porque tem um preço bom e é uma coisa que todo mundo usa, você não erra. É isso mesmo. Só saber o número que dá certo. É universal, isso aí não tem a mão para presente. Muito bem, isso aqui é só o pontapé inicial de dezembro. Eu cheguei aqui e falei, meu Deus, quanta coisa. Ela falou, então, agora é assim. Da agora até o Natal, a loja todos os dias praticamente recebe novidades. Fica o nosso convite para você vir aqui acompanhar a Larissa e a Amalfi nas redes sociais, onde ela posta muita coisa bonita que está chegando todo dia. É isso mesmo. Val, venham e corram, porque não deixem para a última hora os presentes de Natal, do jeito que a gente recebe. Vai sair. Obrigado. Obrigado.